Depois de curtir quatro dias de muito forró, muita curtição, quando a gente pensou que tudo acabou, nada mais podia ter acontecido, o busão foi embora sem a gente. Eu não sei porquê, hoje eles não gostam da gente, é que a gente é roots de verdade. Eu falo, meu, tem que dar tudo errado para a gente parar na rodoviária da cidade de Jacaré, sei lá onde que é isso, ficar três horas esperando o busão. Root Toc! Root Toc! Tire o pé do chão! Não contentes com quatro dias de forró, a gente vai ficar aqui esperando o busão. A gente vai ficar aqui esperando o busão em grande estilo. Escutando o forrózinho. Não, se liguem na Carol dançando forró. Com direito a barreiras nutritivas da trio Light. Carol, você não precisa forçar, que é assim naturalmente. Agora a Tata pode levantar o braço, porque ela rapou na barra. E aí não bateu o chilete no fundo da barra. A Tata ficou... Você acha que nada mais é possível? Essa pessoa, a gente não vai pegar a seco. Aí vai... E bate no chão. Escova o dente com água suja. Com água de terra. Água de terra. Isso é rootstock. E eu tomei banho sim. Tomei banho sim. Dos quatro dias, meia vez. Meio banho. Meio banho, nada. A gente não sabe se foi banho de verdade, porque a gente não viu. Ela só tirou a roupa. Ela só tirou a roupa. Aí na hora a gente olhou, viu ela ser roupa, foi embora. Aí acho que ela pegou e colocou a roupa de volta. Essa aqui é real. Essa aqui é real. Mas eu vou deixar aqui. É, depois a gente tá gravado. O bom é que é Roby e o que é Roby? Adocica, meu amor. Adocica. Adocica, meu amor. Adocica.